Olá, sejam bem-vindos ao Cashless Invites. Hoje a gente trouxe o Lucas Fonseca da Estônia para falar sobre LGBT. E se você quiser ficar por dentro desse tema e de outros do sistema financeiro, se inscreve no nosso canal e não esquece de ativar o sininho. Bem-vindo, Lucas. Obrigada por aceitar o convite. Olá, Bruno. Olá, professor Ragazo, time do Propag. Então, vamos lá. Vamos começar, vamos direto ao ponto, que a conversa hoje vai ser boa. O primeiro ponto que a gente sempre tem como hábito aqui no programa, aqui no Cashless, é começar dando um contexto, uma explicação para nivelar a conversa. Então, a gente vai falar de LGBT, acho que vale começar dando um passo para trás. Você podia comentar um pouco qual é o papel que os dados têm tido na vida das pessoas, na economia? Porque é um contexto de digitalização, de personalização, ao mesmo tempo que as pessoas se preocupam mais com privacidade. e é o ambiente que as fintechs, como a própria Estônia, surgiu. Então, o ambiente de uso de dados, tecnologia. Então, acho que vale dar uma explicada nesse contexto, antes da gente falar da lei em si. Com certeza, Bruna. Bom, a forma que a gente pensa dado hoje, e a importância disso para o desenvolvimento das capacidades humanas, para o desenvolvimento da sociedade, está intimamente ligado com as transformações sociais que nós experimentamos nas últimas décadas, né? E a gente pode rememorar Milton Santos, meio técnico, científico, informacional, a fase, o modo com que o ser humano se apropria dos processos, se apropria da natureza e constrói o seu próprio espaço, o seu espaço geográfico. E aí, eu lembro, professor Ragazzo, Bruna, provavelmente vocês vão lembrar também, a quantidade de transformações que nós experimentamos nos últimos anos. Eu, por exemplo, eu usei carta, eu usei fax, mas recentemente eu usei um celular TDMA, usei um GSM, usei a internet discada, usei o ADSL. Então, a forma com que os meios de comunicação, a forma com que nós, seres humanos, estamos nos apropriando dessas novas tecnologias, elas vêm transformando a forma com que a gente encara o uso desse dado. A agilidade, a facilidade com que a gente consegue usar um dado hoje, vem transformando as corporações de uma forma geral. Então, nesses últimos anos, as organizações do setor público, do setor privado, principalmente, a gente tem promovido uma verdadeira corrida pelo tratamento desses dados pessoais para subsidiar os negócios, para subsidiar as iniciativas. Mas o processamento desses dados pessoais tem, obviamente, por consequência principal, a geração de informações, informações que podem auxiliar as corporações a desenvolver os seus negócios, a empreender os seus negócios de forma mais assertiva, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode reduzir o tratamento de dados a essa consequência vinculada ali ao tratamento de dados em si e aos aspectos econômicos. A gente precisa também entender que o tratamento de dados pessoais, ele precisa levar em consideração a sua dimensão social e a sua dimensão de repercussão desse tema na capacidade de autodeterminação informativa. Aquela capacidade que a pessoa tem de se apresentar ou de não se apresentar e que começa lá no constitucionalismo alemão, falando ali de liberdades positivas e negativas, e até o contexto mais atual de vinculação direta desse tratamento de dados pessoais, a dignidade e a autonomia. Então, é muito importante a gente entender que o tratamento de dados pessoais está sendo fomentado, ele está ocorrendo, ele transforma o meio social em que a gente vive, mas a gente precisa equalizar esses interesses com a segurança, com a autodeterminação das pessoas, com a autonomia das pessoas. E aí eu já relembro aqui a gente um outro podcast aqui do Instituto, onde o professor Ragazzo trouxe, eu não sei se você lembra do professor Ragazzo, acho que sim, hein? Quando a gente trouxe a discussão entre personalização e fornecimento de produtos e serviços. Eu lembro dos dados que vocês apresentaram para a gente nesse outro podcast, que os consumidores se sentem frustrados quando a experiência de consumo deles é impessoal. O ordenamento jurídico traz para a gente uma oportunidade. A gente precisa evitar essa falsa dicotomia, e aí eu empresto aqui palavras da comissionada de dados Anca Vukian, que deu origem ao conceito de Privacy by Design, que estudou isso há algum tempo atrás, na última década. Ela apresenta para a gente, dentro dos princípios de Privacy by Design, exatamente a necessidade de nós exercitarmos a criatividade durante o tratamento de dados pessoais, para que a gente consiga equalizar a personalização, o oferecimento de um bom produto, de um bom serviço personalizado, adequado, seguro, com as preocupações relacionadas à proteção de dados pessoais. Então é super louvável, segundo a comissionada, e eu compartilho super desse entendimento, de promover a criatividade, para que a gente possa ter um tratamento de dados pessoais, onde a gente possa equalizar essas forças, esses interesses, e ter produtos mais seguros dentro da nossa lógica de ordenamento jurídico, mas principalmente desses valores, dessas garantias fundamentais que a gente precisa garantir com a proteção de dados. Lucas, sabe o que é engraçado? Assim, eu estava relembrando aqui para a gente preparar para esse podcast, e em 2013, eu ainda estava em Brasília e a gente estava fazendo a discussão sobre a LGPD, e o negócio demorou aí quase uma década, entrando em vigor, agora só recentemente. Eu queria te ouvir um pouco para falar, bom, de onde surgiu, né? No final das contas, me dá um pouco do contexto da LGPD, de onde que ela surge, por que que ela surge. Eu escuto muito as pessoas falando sobre a influência da norma europeia na norma brasileira. Me dá um pouco do teu sentimento em relação à origem, inspiração, reflexão e impactos no mercado da LGPD. Olha, professor, realmente, a Lei 13.709, como um regramento sistematizado, como um regramento geral, ele é um normativo recente. E além de ser um normativo recente, ele é um normativo ainda não regulamentado. E aqui, parêntese, para parabenizar a atuação da NPD, com a sua agenda estratégica, separando e direcionando tópicos específicos para serem tratados nos próximos meses, nos próximos anos. Mas a preocupação com a privacidade, a proteção de dados pessoais em meios digitais, em meios físicos, ele não começa e não se encerra na LGPD. O arcabouço jurídico, ele é maior do que exclusivamente a Lei 13.709. E a gente pode remontar essa preocupação desde a nossa Constituição Federal, e aí a gente tem a Constituição Cidadã de 88, que traz no seu texto normativo o direito à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra da imagem, mas também traz para a gente o sigilo da correspondência, da comunicação telegráfica, de dados, e aí muito acompanhando o que a gente falou ainda há pouco sobre a evolução da apropriação do homem nos seus meios e esse desenvolvimento. E, inclusive, recentemente, o Senado Federal aprovou a proposta de emenda à Constituição número 17, que inclui a proteção de dados pessoais no rol de direitos e garantias fundamentais, fixando ainda a competência privativa da União para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais. Esse texto segue agora para a promulgação em sessão do Congresso Nacional, mas ele demonstra já que o nosso texto constitucional traz um direcionamento para essa questão. E outras normas se identificam ao longo do tempo com relação a esse arcabouço jurídico de privacidade. Então, a gente tem Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, Lei de Acesso à Informação, Lei Carolina Dickmann. Em 2014, o Marco Civil da Internet, que entra em vigor ali reforçando o direito à privacidade na internet, mas chegando em 2015, as discussões ganham força no Brasil, ganham espaço no Brasil, que nesse momento é realizada essa segunda consulta pública que veio a se tornar base dos diversos projetos de lei que deram origem à LGPD em sequência, mas dentro de um contexto global focado num improvement de temas relacionados à privacidade. Então, a gente tem ali o escândalo da crime de analítica, a entrada em vigor do GDPR, tudo isso influenciou para que a LGPD fosse aprovada dentro desse contexto. Então, nasceu a LGPD nesse contexto dentro do nosso país. Ela é fundada de forma basilar nas bases valorativas de evolução e reconhecimento da privacidade, da proteção de dados pessoais como um direito, o que vem, como eu falei lá no início também, desde o constitucionalismo alemão, com os direitos e as liberdades positivas e negativas, mas se refletia em outros normativos também, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, chegando mais recentemente a outros regramentos de privacidade e outros regramentos de proteção de dados pessoais em âmbito global, como as diretrizes da OCDE, lá nos anos 90, a diretiva 9546 da União Europeia e o GDPR. Então, a gente tem um contexto extenso no Brasil que possibilitou e fomentou que a gente tivesse uma lei geral de proteção de dados para guiar esse tratamento realizado no Brasil. E como motivação entendo da leitura da norma que é apresentar esse regramento jurídico relativo ao tratamento de dados pessoais não diferenciando o meio, o que é algo muito importante, inclusive para o nosso debate aqui dentro do mercado financeiro de meios de pagamento, que está focado hoje, vejo uma tendência de foco no meio digital, mas que não pode esquecer do meio físico e vejo também como motivação da norma proteger, proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade, proteger o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural e a gente espera com esse regramento que já vem vigendo há algum tempo, a gente percebe um movimento das empresas de adequação, acarretar a segurança jurídica, acarretar a segurança técnica, garantir a reparação de danos eventualmente causados pelo tratamento indevido desses dados pessoais, tudo isso num fomento, num fomento cada vez maior a autodeterminação informativa. Então eu vejo esse leque de soluções que a lei se apresenta e, enfim, muitos desafios também que vêm por aí pela frente. Vou pegar vários pontos aqui das suas respostas. Primeiro, você falou de adequação, você falou de desafio e você falou também de episódios antigos do Cashless, então eu vou juntar tudo, que é um ponto que a gente viu na pesquisa e a gente falou disso em um episódio que a gente tratou de LGTB, é que, apesar dos benefícios, a adequação das empresas à LGTB tem sido apontada como um desafio. Minha pergunta é se você tem como explicar quais são os principais desafios para o mercado, o que pode facilitar a superação desse desafio de adequação, qual que é o cenário? Bruna, mudar um paradigma sempre é desafiador, sempre é custoso. E a LGTB é uma norma nova. Embora exista um arcabouço jurídico que precisava ser levado em consideração até então, a LGTB traz de forma organizada itens relativos aos caminhos que você precisa passar quando você vai tratar um dado pessoal. E aí eu trago alguns dados aqui, uma pesquisa recente da RD Station, em parceria com a Manar Pesquisa, ela traz para a gente um retrato de que 77% das companhias pesquisadas estavam atrasadas em agosto de 2020 para lidar com as sanções previstas na LGTB. E ao mesmo tempo, essa mesma pesquisa traz para a gente que ao mesmo tempo em que a maioria das empresas se mostra bem informada sobre o conteúdo da norma e o conteúdo das sanções da norma, essas empresas ainda não desenvolveram, não finalizaram seus processos de projetos de adequação e por consequência a gente pode inferir que elas não passaram ainda para uma etapa de projeto de melhoria contínua em proteção de dados pessoais que é uma segunda etapa do projeto de adequação à LGTB. Mas o nosso mercado, e trazendo um pouquinho para cá, para o mercado de meios de pagamento e mercado financeiro, ele está habituado de uma certa forma a encarar esses desafios financeiros, técnicos, regulatórios, culturais, etc. Mas a gente precisa levantar esses desafios e eu destaco quatro naturezas de desafio que eu considero extremamente importantes para um projeto de adequação à LGTB. O desafio financeiro, o desafio técnico e operacional, o desafio regulatório e o desafio cultural. De forma breve, o desafio financeiro ele perpassa pela dedicação de uma parte do orçamento da companhia para o investimento em segurança da informação, em proteção de dados pessoais. E esse investimento pode ser um investimento massivo para você buscar uma boa prática, mas ele pode também ser um investimento mais discreto para você buscar a conformidade com a norma. Em um outro estudo recente também da Cisco, que é a pesquisa anual que a Cisco realiza de benchmarking em privacidade de forma global, ela apresenta para a gente que o orçamento médio de privacidade de corporações ele dobrou de forma geral e aqui eu falo de empresas de 50 até mais de 10 mil funcionários. O orçamento médio dessas empresas é de 1,2 milhões de dólares em 2020 e saltou para 2,4 milhões em 2021. Então as empresas estão cada vez mais investindo na adequação à norma, às normas e também fomentando esses direitos, essas garantias que o titular de dados possui. E aí já trazendo um ponto aqui de por que que é importante, por que que isso é uma solução e não um desafio que é meramente desafio, meramente gasto ou desperdício de dinheiro que é uma conotação incorreta do meu ponto de vista para se encarar os dispêndios com adequação, é que essa mesma pesquisa da Cisco ela traz uma ótica de benefícios de investimento vinculados à adequação a normas de privacidade como um todo, das quais a gente tem inclusive a LGPD. 50% das empresas entrevistadas elas garantem que tiveram um benefício no mínimo de uma a duas vezes o valor investido em privacidade, isso em diversos pontos de vista. Reduzindo o atraso na venda então você reduz ali o tempo que você dispende com discussões relacionadas a um acessamento de um fornecedor porque você está tudo pronto, está tudo nos conformes. Reduzindo perda em segurança da informação, possibilitando e fomentando a inovação, obtendo eficiência operacional, gerando confiança nos titulares de dados, tornando a empresa mais atraente para o investidor. Então você não pode encarar esse primeiro desafio como um desafio que não traz um benefício, ao contrário, você precisa encarar o projeto de adequação LGPD como fonte de inúmeros benefícios que se demonstram já em pesquisas. O segundo desafio é um desafio técnico e operacional. Como a LGPD é uma lei ainda não regulamentada, existe um desafio de traduzir as obrigações da norma em diretrizes execuíveis. Esse é um desafio que as empresas estão tendo regra geral. E para resolver esse desafio a gente pode utilizar alguns frameworks que já foram utilizados fora do Brasil e que possuem lastro também nacional, como por exemplo as normas ISO, que são traduzidas e adaptadas pela BNT aqui no Brasil, trazendo diretrizes que você pode seguir, diretrizes práticas, diretrizes operacionais, que você pode seguir para alcançar a conformidade. ao mesmo tempo você pode optar por um framework um pouco mais principiológico como Privacy by Design, que traz ali uma ordem de princípios, você pode culturalmente incorporar esses princípios na sua organização para transformar essa lógica de tratamento de dados. Então existe um desafio também técnico e operacional que tem também uma solução, embora um pouco complexa, não clara ainda em virtude da falta de regulamentação da norma e até mesmo de padrões que eventualmente possam ser construídos por associações, setoriais, etc., mas a gente já tem caminhos também para direcionar esse desafio. O desafio regulatório ele também vai muito nessa linha, só complementando aqui porque são desafios que estão muito próximos. O carro, sempre brinco isso com meus colegas, o carro da LGPD ele já saiu, ele já está andando. Você precisa garantir segurança jurídica ao mesmo tempo que você não tem ainda decisões, regulamentações, etc. Então você tem um desafio regulatório de interpretar a norma e trazer um contexto, um conteúdo normativo da melhor forma possível, sempre olhando o modelo internacional e também as normas técnicas, os princípios, para que você tenha uma condução de um processo de adequação à LGPD mais uniforme. Eu acho que talvez o que a gente possa fazer agora é que você me mencionou que já é uma indústria que já está um pouco acostumada com essa preocupação de dados. Você tem uma ideia de sigilo bancário há muito tempo, tem uma outra indústria parecida também com preocupações similares é a indústria de saúde. Tem algumas indústrias que têm mais conexão com essa discussão de dados pré-LGPD, mas acho que agora a gente está entrando num furacão que é o Open Banking e a gente está entrando num furacão que é uma readequação numa ideia de compartilhamento de dados, empoderamento do consumidor com relação aos seus próprios dados. Então imagina, por exemplo, como é que você explica para as pessoas, eu queria te ouvir sobre isso, como é que as empresas estão se preparando para lidar com esses desafios específicos que estão associados a esses grandes movimentos regulatórios que estão acontecendo no mundo financeiro agora? Você sabe, professor, que eu pesquisei aqui antes de vir aqui ao nosso podcast, uma pesquisa recente também do Experian falando um pouco dos segmentos mais confiáveis, considerados os mais confiáveis pelos titulares de dados para você compartilhar dados pessoais. E para a nossa surpresa, bancos e seguradoras seguidos de provedores de meios de pagamento foram consideradas médias os entrevistados acima da média global. Então, bancos e seguradoras, 46% dos titulares consideram os bancos e seguradoras confiáveis para se compartilhar dados pessoais e 25% com relação aos provedores de meios de pagamento. Tendências que são maiores que os números globais. Então, a gente tem ali uma tendência global de confiabilidade de 37% nos bancos e seguradoras e 18% em provedores de meios de pagamento. Então, a gente percebe que o titular de dados hoje no Brasil, em comparação com o cenário global, ele confia na indústria de meios de pagamento e ele confia também nos provedores de meios de pagamento, nas instituições de pagamento. E somado a isso, uma outra pesquisa recente também da KPMG trouxe para a gente os principais desafios regulatórios das instituições financeiras e das instituições de pagamento. E a privacidade de dados está figurando lá em primeiro lugar. Então, para além dos desafios, dos caminhos que a gente já falou ainda agora, a gente tem desafios específicos dentro do nosso mercado de meios de pagamento, mercado financeiro, inclusive para responder a confiança que o titular de dados tem no nosso mercado. E por isso que um projeto de melhoria contínua em proteção de dados pessoais, que é o projeto de adequação à LGBT, dentro do setor de meios de pagamento, dentro do setor financeiro, ele apresenta alguns desafios que começam da definição mais uniforme, da definição mais equinânime dos papéis de agentes de tratamento de dados pessoais dentro do sistema financeiro. Então, quem é o controlador, quem é o operador nas cadeias complexas de tratamento de dados pessoais. Inclusive, Bruna já anota aí para a gente direcionar esse tema num outro podcast falando especificamente dos papéis dentro do mercado de meios de pagamento de cada um desses atores, a bandeira, a instituição de pagamento, a instituição financeira, enfim, dentro dos diferentes arranjos. E aí, mais especificamente, bases legais, períodos de retenção, tudo isso são desafios específicos do nosso mercado. E aí, obviamente, esses desafios se repetem em outros mercados, mas o nosso é especialmente importante porque a gente precisa garantir uma estrutura mais robusta e um mercado financeiro mais seguro, mais estável, etc. E aí tem um ponto aqui que é importante, a própria LGPD, lá no artigo 50, ela coloca para a gente que os controladores e os operadores de dados pessoais, eles podem, através de associações, formular regras de boas práticas e regras de governança que estabeleçam ali condições de organização, funcionamento, normas de segurança, ou seja, numa lógica de uniformização ou de padronização dessas obrigações que venham a se apresentar. E isso é especialmente importante aqui dentro do nosso mercado, levando em consideração a normalização de entendimentos que nós vamos precisar cada vez mais discutir sobre a aplicabilidade da legislação e da regulamentação setorial e dos padrões exclusivos do nosso mercado com a LGPD. Então, a gente tem que entender que quando a gente vai trabalhar com projetos de adequação à LGPD no mercado financeiro, no mercado de meios de pagamento, a gente precisa somar a LGPD a outros normativos setoriais do Banco Central, da Comissão de Valores Imobiliários, enfim, aí a infinidade de regulamentação que a gente tem por aqui de forma positiva. A gente precisa somar essas obrigações. Então, dados bancários protegidos pelo sigilo bancário são considerados dados sigilosos. Até que ponto o consentimento que vem, por exemplo, na regulamentação do PIX, é um consentimento que deve ser compatível com a LGPD. Esse Banco Central já respondeu para a gente, já está escrito lá que tem que ser um consentimento compatível. mas a gente pode seguir e verificar outros normativos também. A resolução do Conselho Monetário Nacional A4893, a resolução do BCB número 85, que é a antiga 3909. Você precisa equalizar, entender os aspectos relacionados à política de segurança cibernética, por exemplo, e a contratação de fornecedores críticos de tecnologia também sob uma ótica de proteção de dados pessoais. Quem sabe, até integrando esses aspectos. A política de segurança cibernética, por exemplo, dentro das instituições de pagamento, ela precisa observar todo o regramento jurídico. Então, quando o Banco Central traz para a gente um direcionamento, uma diretriz dos itens dessa política de segurança cibernética e do plano de resposta a incidentes e remediação, nós precisamos também analisar de forma a uma soma positiva as obrigações constantes da LGPD que precisam constar também nesse plano de resposta a incidentes e remediação específico do nosso mercado. Então, esses desafios essa integração positiva é extremamente importante e ela precisa ser observada aqui dentro do nosso mercado financeiro e do nosso mercado de meios de pagamento. E aí, Lucas, o Ragazzo trouxe mais especificamente para o setor financeiro a discussão, ou você mais específica ainda, você falou dos desafios de adequação do mercado financeiro, do mercado de pagamento à LGPD, mas como que isso é para as fintechs em específico? Porque instituições financeiras tradicionais e fintechs elas operam de formas diferentes e as fintechs já surgiram ali no meio de dados da tecnologia, na transformação, o nome não é esse à toa, né? Então, acho que a pergunta é mais ou menos essa, assim, o que que dentro dessa especificidade de sistema financeiro, como é que é a questão da LGPD nas fintechs? Ainda mais considerando que a gente está falando da Estônia, né? Com certeza. Bom, Bruna, quando eu penso em fintech, eu automaticamente penso em inovação, eu penso em disrupção, eu penso em foco no cliente e principalmente eu penso em experiência personalizada. A Estônia é uma empresa que se utiliza nessa experiência personalizada, né? A gente tem inteligência, a gente constrói inteligência baseada em dados dentro de casa para fomentar uma experiência agradável, uma experiência com a menor quantidade possível de fricções e assim fomentar a vida do empreendedor para que ele possa se preocupar com que realmente ele precisa se preocupar. A gente quer ser um parceiro desse cara na vida dele dentro ali dos desafios do dia a dia que ele tem do ponto de vista financeiro. Então, para a gente conseguir cumprir esse nosso propósito de fintech, de disrupção, de inovação, a gente precisa construir times multidisciplinares dentro de casa focados nos mais diversos desafios de conformidade e nos mais diversos desafios de improvement mesmo, de personalização do produto. Puxando um pouco aqui o assunto mais para uma vertente de direcionamento profissional, de carreiras dentro do mercado de privacidade, de jurídico, de privacidade, eu faço parte dentro da Estone hoje, como você colocou lá no início, de um time de estruturação jurídica de novos produtos. Esse time de estruturação jurídica de novos produtos ele representa uma mudança de paradigma no papel do advogado consultivo de empresa. O advogado de produtos ele está na tecnologia, o advogado de produtos ele está junto aos product managers, ele constrói a solução, uma solução segura do ponto de vista jurídico e do ponto de vista de compliance a partir dessas interações próximas e de conhecer muito bem o dia a dia e o cotidiano do produto. E como é que isso se desenvolve na prática no dia a dia e é um pouco do que eu faço no meu cotidiano na Estônia. Isso se dá com o privacy by design com o security by design integrando questões de privacidade como cultura dentro da corporação. Você tem que trazer para a empresa uma ótica uma lógica de proteção de dados pessoais através de aspectos culturais que precisam ser encarados desde a concepção desse produto. Então estar ao lado da tecnologia fomenta e possibilita que empresas como a Stone e Fintechs que tenham por objetivo a personalização e o foco no cliente consigam executar de forma tranquila as suas atribuições. Ser uma empresa compliant com as normas e com a lógica de proteção de dados pessoais não deve ser custoso e não deve ser um desafio. Isso deve estar arregado ao cotidiano ao modo com que cada área da companhia executa suas atividades. O melhor interesse do cliente não está limitado a um aspecto específico. Ele precisa ser visto de forma holística. Você precisa considerar tudo o que o cliente necessita para direcionar a construção de um produto e a construção de um serviço. Então quando eu penso nesse desenvolvimento dessa nova economia baseada em dados eu penso muito em Fintechs e eu penso muito em empresas que incorporam valores de privacidade assim como outros valores de respeito ao cliente como parte de sua cultura. Acho que tem um ponto que vale super a pena dar a tua experiência que você já falou um pouco agora o que é o teu dia a dia como é que você participa mas até para o pessoal que escuta a gente tem um pessoal mais jovem que está querendo às vezes começar a carreira imagina agora que está surgindo muito mercado dentro da área de dados e em particular dentro da área de dados no mercado financeiro o mercado está crescendo vai ter Open Bank muitas mudanças tem o PIX agora novos prestadores de serviços várias empresas de payments quais são os caminhos quais são os passos para você conseguir se qualificar para você conseguir vencer as barreiras do mercado de trabalho e chegar lá estar aí numa posição que nem você está conseguir ser um profissional que trabalha com proteção de dados com gestão de dados dentro do mercado financeiro o que você acha que as pessoas precisam olhar para conseguir chegar lá também? Professor eu considero que a paixão pelo tema é o principal ponto e isso vai desencadear as ações práticas que a gente precisa para estar aqui no mercado de meios de pagamento então o primeiro item assim acima de tudo é ter paixão pelo que eu falei agora pela inovação pelo foco no cliente pensar e desenvolver soluções experiências personalizadas e como é que isso se traduz na prática? Conhecer o mercado entender o mercado de meios de pagamento nas suas minúcias então buscar entender como a tecnologia é diferente no mercado de meios de pagamento entender o papel das mudanças regulatórias recentes que aconteceram e que dão base exatamente a essa revolução que a gente passa nesses últimos anos entender essa base entender as soluções as inovações é essencial para que você possa na sequência começar a entender e estudar as questões relacionadas à proteção de dados pessoais à privacidade e à construção e elaboração de novos produtos então a gente tem a gente precisa seguir esses passos para desenvolver um trabalho dentro de times de produtos de times de privacidade etc é ter paixão pelo negócio é entender muito bem as peculiaridades os caminhos que o nosso mercado está a percorrer e em sequência aplicar o conhecimento jurídico normativo de LGTB de proteção de dados toda essa experiência que o mercado vem passando de conteúdo técnico é muito importante que o profissional de privacidade hoje que está em meios de pagamento ele também conheça peculiaridades do nosso mercado então conhecer as normativas ISO conhecer o PCA e DSS entender quais são os aspectos relacionados ao tratamento de dados de cartão entender como essas normas elas se interrelacionam junto a lógica de privacidade aos princípios também é extremamente importante para que a gente possa ter uma carreira construir uma carreira em proteção de dados pessoais e produtos dentro do mercado financeiro e mercado de meios de pagamento obrigado pela resposta obrigado pela participação mas eu gostei muito do que você falou que tem que conhecer bastante o mercado conhecer o mercado de pagamento porque é isso que a gente quer ajudar as pessoas a fazer aqui no instituto é oferecer material para que elas possam conhecer o mercado dos pagamentos a fundo então gente segue a gente lá no YouTube no Instagram no LinkedIn acompanhe o Castas no seu tocador preferido a gente se vê na próxima obrigada Lucas e tchau Ragazzo tchau tchau obrigado pessoal tchau